Vamos aqui fazer a simulação da Champions, a final da Champions, Real Madrid e Liverpool. Opa, fazer ao vivo, beleza. Ok, vou colocar o uniforme branco, que acredito que eles vão estar com o uniforme branco. Porque não tem como dar confusão, creio eu. Afinal vai ser, não tem o estádio da França. Infelizmente. Acho que não tem o estádio da França. Bem, eu vou escolher esse estádio aqui. Afinal, por um evento desse tipo, o metropolitano, vai. Vamos nessa. A escalação vai ser padrão. Só vamos. Bye, bye. Um dia de final de UEFA Champions League nunca é um dia qualquer. Daqui a pouquinho a bola rola. É ao vivo, direto do estádio metropolitano. Não saia daí, que a bola rola daqui a pouquinho. Aí. Só vai. Final da Champions. Oferecimento Warner Play EA Brasil. É a EA Brasil que me cedeu a cópia desse jogo. Muito obrigado a ambas. A Warner Play EA Brasil. Então, obrigado aí. Sempre moralizando o canal, as duas. Só vai. Vou tirar um pouquinho a música, né? Mas aí a gente vê o time do Real Madrid. Time padrão. Pensando que daqui a pouco vai rolar a Champions, né? Crianças no FIFA. Que futuramente vai se chamar EA Sport Club. Se não me engano, né? Escalação do Liverpool. Para você. Agora vamos para a escalação do Real Madrid. Vai pintar. Vai pintar para vocês na tela. É a emoção do final de Champions, né? Na final de Champions. Eu gosto do FIFA. FIFA passa muita, assim, emoção na questão de torneio licenciado, essas coisas. Aí tá a escalação do Real Madrid para vocês. Beleza. Beleza. Bola rolando. Vai lá. Um oferecimento. EA. Brasil e Warner Play, tá? Tem que falar. Tem que exaltar. Tem que exaltar. Porque se não fossem elas, a gente não tinha o nosso... Fifinha. Vamos lá. Vamos nessa. Sempre apoiando o canal. Sempre com a gente. Que 2023 seja a mesma coisa. Tá rolando. Final da UEFA Champions League para vocês. Simulação. Liverpool, Real Madrid. Vai chegando o Mané. Cruzamento. Olha só. Quase. Quase, hein? Eu acho que vou tirar a narração. Vamos tirar a narração. Vamos tirar a narração, meu povo. Vamos tirar. Por quê? Tem muita coisa boa. Áudio geral, áudio futebol, áudio da transmissão, volume da equipe de transmissão. Vamos lá. Tá rolando. Real Madrid. Eu estou com o Real Madrid porque eu acredito que o Real Madrid vai vencer essa Champions. Torço para eles. Porque aí chega o fantasma da dependência do Cristiano Ronaldo. Vinícius. Vai levando. Vai carregando. Vai chutar para o gol. Que que é isso? Gol do Real Madrid. Entregou. Entregou a paçoca. Rebote é muito perigoso. Não se pode ter rebote numa Champions. Numa final de Champions. Olha só o Vinícius chegando ali, ó. Bonitinho. Chutou. Eu acredito. Não é por mal não, mas eu acredito que vai vencer, viu? Eu consigo mudar a dificuldade do jogo aqui? Para colocar difícil? Ou é só no começo? Ah, é só no começo, né? É só no começo? Ah, que pena. Está no profissional, pessoal. Mas, beleza. Só vamos. Vamos carregar. Vamos carregando. Estou jogando no PlayStation 5. Vai levando o Liverpool. O cruzamento cortou. Pegou essa bola no ar. Eita, não está impedido, não. Está impedido, não. Pode cruzar. Vai chutar. Quase. Quase, hein? É isso. Real Madrid está muito perigoso. Não deu nenhuma chance para o Liverpool. Praticamente nenhuma. Só bola na área. Sem muito perigo para o Courtois. Vai levando. Jota Anderson. Acabou. Sendo pego na banheira ali, ó. Olha só. Essa bola recuada é muito perigosa. Olha só o Real Madrid brincando. Dá para brincar. Acabou conseguindo arrancar dali o bote favorecendo o Liverpool. Real Madrid já recupera. É aquele jogo de ping-pong. Real Madrid recupera. O Liverpool pega de volta. E depois o Real Madrid se sai. Foi tentando ali um passe à frente. E quase ia ser pego no impedimento. Roberts. Robert. Eu vou chamar ele de Roberts. Porque eu não sei qual é o nome de Robertson. Robertson. Ou Robertson. Não sei qual que é a pronúncia do som do nome dele. Olha só o Liverpool. Muito perigo. Olha só que jogada. Impedido. Impedido. Que isso. Roubou. No carrinho. Vai fazer o gol. Olha só o gol pintando. Passou por todo mundo. Minha palavra de usar R. Está apertando demais a minha língua. Vai chegando o Real Madrid nesse jogo emocionante. É pênalti. Que jogo é esse. Expulso. Está expulso. Joel Matip. Substituição urgente. No Liverpool. Ah, mano. Desculpa, mas essa daqui eu vou zoar. Eu vou zoar nessa daqui. Vamos fazer o corto aça. O Rogério Senni nessa final de Champions. Ai, droga. Ai. Gol. Olha o nosso Rogério Senni aí. Maravilha. Está acontecendo tudo nesse jogo. Ainda eu confio no Liverpool. O Liverpool é muito perigoso. Não se pode dar muito espaço para eles. Salah vai levando. Linha de fundo. Cruzamento. Cortoa. Pegou essa bola com tranquilidade. Modric. Rodrigo. Casemiro. Amito. Acabou perdendo a bola. Olha só. Salah. Vai chutar para o gol. Cortoa. Pegou no rebote. Mané. Cruzamento. Pequenininho. E é gol do Liverpool. Fabinho é o nome dele. O que é que é isso? Olha só. O Fabinho. Dominou ali no ar. E é praticamente impossível na vida real. Eu acho que é impossível uma dominação desse tipo. Porto A. Foi ali. Fechando o gol. Mas não conseguiu. O Fabinho achou o lugar. E mandou para o cantinho. No fundo do gol. Um. Para o Liverpool. Dois. Para o Real Madrid. É o final de Champions. Expulsão do Joel. Várias jogadas de risco. Em favor do Liverpool. Pelo menos está buscando resultado. Mesmo com um a menos. Não está se intimidando. Vai chegando o Liverpool. O que é isso? Faz isso não. Como deixa o Henderson passar desse jeito? Real Madrid está começando a dormir no jogo. Não pode. Dois. Para o Real Madrid. Um para o Liverpool. Tudo isso rodando no Playstation 5. Com as novas tecnologias. Da EA. A Crossbyte. No Playstation 5. Agora sim o Liverpool está acordando. Está começando a apertar. Não está se intimidando com um a menos. Vem Salah. Deu uma paradinha. Buscou o Arnold. Salah. Vai levando. Vai carregando para a Anderson. Arnold. De novo. Real Madrid vai tentando fechar o jogo. Olha só o gol. Que jogada foi essa? Que jogada foi essa, senhores? Mandou ali para o Gandula. Acabou se perdendo. Real Madrid. O que é isso? Real. Um time grande. Está se deixando levar para o nervosismo. Não pode. Está chegando o Real Madrid com o Rodrigo. O brasileiro vem tentando achar um espaço. Mas a defesa do Liverpool acabou impedindo. Thiago. Robert. Van. Fabinho. O brasileiro mandou para o Anderson. Mas acabou errando. Mendy. Lembrando que o Real Madrid tem brasileiros também. Tem também um brasileiro. Do São Paulo Futebol Clube. Que é o Militão. Paulo está favorecendo o Liverpool. Substituição. Sai Thiago. Para a entrada. Eu não sei quem foi que entrou ali no lugar do Thiago. Não sei quem foi que entrou ali. Mas beleza. Outra substituição. No Liverpool. Sai Anderson. Não. O que eu estou fazendo, velho? Real Madrid está dormindo muito no ponto. Está chegando o Liverpool. Pode empatar essa partida. Se essa partida empatar a prorrogação. Vai prorrogação direto. Acabou afastando ali. A defesa do Real Madrid. Um possível cruzamento. Faz tempo que eu não narro. Faz tempo. Não sei pronunciar os nomes dos jogadores. Mas estou tentando. É um vídeo de erros e acertos. Onde que só um vai sair campeão. Está chegando o Liverpool novamente com o cruzamento. O Courtois. Passou ali para o Rodrigo. Não quer saber de enrolar. Bezema. Boa chance. Bom lance. Bezema. Segurou. Vinícius. Gol. Do Real. Acabou o fantasma do empate. Acabou o fantasma do tira-título. No cantinho, hein. No cantinho. Começou a botar pressão ali. Mas acabou perdendo. Vai chegando o Liverpool. Olha só o mané. Olha só o mané. Chegou. E a sua defesa. Que chegada ali. Do Lucas. Não. Foi do Kroos. Quem é o número 17, por favor. Número 17 é quem? Não. O número 17. Não tem número 17. Caraca. Espera aí. Não tem número 17, não? Ah, que ele não mostra o número da camisa, né? Do pessoal. Tipo, ele não mostra. Eu nunca soube disso. De verdade. Deixa eu ver. É, realmente ele não mostra. Ah, eu vou colocar o... O Hazard. Substituição. Olha o cruzamento. Rasteiro. É aquele que qualquer atacante gosta. Mas vai levando o Real Madrid com o Rodrigo. Na força da velocidade. Bezema. Tem ali o Hazard. Pode chutar. Acabou pegando o Alisson. Não sei por que eu estou colocando muito R na minha boca. Hoje é o dia de eu travar o R na minha boca. Tá incrível. Mané. 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 Mané de novo. Mané. Vai levando ali na força do cruzamento. Afastou a defesa do Real Madrid. Mané. Mané. Marcação ali. O time do Liverpool acaba levando a melhor. Mané. Olha essa bola para o Salah. Que bolão. Que jogada. Vai tentar um cruzamento. Olha só o golpinho. Tanto. Porto A. Acabou afastando essa bola a defesa do Real Madrid. O fantasma ali. Um empate. Aperta o Real Madrid. Olha só o Alisson. Acabou mandando essa bola para escanteio. Olha o Rodrigo. Que categoria de chute. O Alisson também com essa categoria. Acabou defendendo. Aperta o Real Madrid. Cruzamento. Bola na área. Olha o golpinho. Tanto. Alisson de novo. Que defesa do Alisson. Olha só. Foi ali no cantinho o arqueiro. Que foi isso, velho. Vai dando aquela valorizada, né? O Alaba vai valorizando a posse de bola ali. Pode ser o último lance da partida. Vai chegando o Real Madrid. Bola viva na área. Alisson acabou pegando e termina a partida. Real Madrid campeão nessa simulação. Bom. Foi ótimo. Foi ótimo. O oferecimento Warner Play Brasil. O que foi isso? Antes eu sabia narrar essas coisas. Mas hoje eu não sei narrar mais como eu sabia antigamente. Até em live que eu fazia lá no Face, eu narrava o vivo. Mas hoje eu já não sei mais. Nem sabe aí futuramente eu volte. Olha só o Real levantando a taça de campeão. E o capitão vai levantar. É ele. Tem que ser ele. O que salvou o Real Madrid nesta temporada toda. Levou o Real nas costas junto com Vinícius Júnior. Militão e companhia. É ele. Bessemar. Aí você vai vendo todas as animações da nova tecnologia Frostbiter. Na nova geração de consoles Playstation 5 e Xbox Series X e S. E aí vamos terminando a nossa simulação Real 3, Liverpool 1. Acredito que o Real vai vencer. Eu estou confiante que o Real Madrid vai vencer. Essas Champions League que já está acontecendo agora. Já começou 4 e 13 agora. Então vamos nessa. Que a Madrid vence. Anota. Falou.